A Vigilância Sanitária de Divinópolis apresentou ontem um balanço da força-tarefa realizada em clínicas e comunidades terapêuticas aqui de Divinópolis. Até o momento, nove clínicas das 21 que existem na cidade já foram interditadas. Veja aí. De acordo com a Vigilância Sanitária, apenas quatro das 21 unidades terapêuticas cadastradas em Divinópolis estão licenciadas e tem alvará sanitário de funcionamento. Nove que funcionavam de forma irregular foram interditadas. 220 internos, 90% deles de outras cidades, retornaram para casa. Nós vimos relatos de maus tratos com depoimento individualizado de cada interno, entrevistas com psicólogos do CAPES, todos falando, relatando os maus tratos. Presença excessiva de medicamento, medicamento psicotrópico, que são medicamentos que servem para fazer as pessoas dormirem, para sedar as pessoas. E todos esses medicamentos estavam sendo usados, utilizados neles, sem prescrição médica. Desde julho, a prefeitura fiscaliza as unidades terapêuticas que abrigam dependentes químicos na cidade. Este interno, de 28 anos, que pediu para não ser identificado, conta que viveu momentos de terror. Eu não sei explicar o motivo. Mas tinha gente lá que era contido com medicação, com tensão, marrado com faixa, na cama, pedaço de porrete, eles batiam, sem dó. Tinha disciplina para tudo, eles queriam estar acima de tudo, a gente abaixo de tudo. A gente não tinha direito a fazer a nada, entendeu? Segundo a prefeitura, uma mulher internada numa das clínicas interditadas, teve parada cardíaca e morreu por causa do excesso de remédios. Temos vídeos dos internos falando como aconteceu o óbito dela e como não é uma tarefa da Vigilância Sanitária fazer a investigação, nós encaminhamos para a polícia. Eu tive que dar depoimento, a nossa equipe teve que ir lá na Polícia Civil dar o depoimento e foi aberto um inquérito civil para investigar o óbito. A força-tarefa que fiscaliza as comunidades terapêuticas é realizada entre a Vigilância Sanitária, Ministério Público, CAPS-AD, Conselho Tutelar, Conselho Municipal Antidrogas e Polícias Militar e Civil. Oito clínicas ainda serão fiscalizadas. Nós vamos dar a continuidade nas outras comunidades terapêuticas e tenha questões de financiamento do governo, que as comunidades que estiverem legalizadas, elas vão sim conseguir um financiamento pelo governo. O coordenador do Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas de Divinópolis alerta que jovens da cidade estão se viciando cada vez mais cedo, muitas vezes ainda crianças. A droga de prevalência ainda continua sendo crack, seguido de múltiplas drogas, então ele não chega mais só com uma droga letiva, ele é usuário geralmente de múltiplas drogas. São meninos, homens, eles já estão com um uso cada vez mais precoce, então às vezes eles chegam no CAPS e já tem algum problema de rim, de fígado, tem toda essa situação que às vezes gera um comprometimento que já não é nem psiquiátrico, às vezes ele é clínico. Pois é, e o crack é um suicídio, é um suicídio a longo prazo, porque de alguma forma ou de outra você vai. Se você não vai pelo efeito da droga, primeiro que você já perde tudo, perde família, perde a dignidade, depois você pode perder a vida, vai ficar devendo, não tem como pagar e entra nessa daí. Agora, não se começa um tratamento de forma errada, primeiro as clínicas elas tem que estar de acordo com as normas para receber, porque senão já começa tudo errado, já começa tudo errado. E nós temos que valorizar quem? Nós temos que valorizar quem trabalha da forma correta, nós temos que valorizar quem tem esse cuidado em relação à estrutura, quem tem esse cuidado em relação ao tratamento, o que pode e o que não se pode fazer, de forma, né, isso que é o mais importante. E de acordo com a Prefeitura, os dependentes químicos de Divinópolis que quiserem se tratar, precisam procurar a Prefeitura e buscar o encaminhamento. As quatro clínicas que funcionam de forma regular, que estão, ó, em dia, tudo certinho, vigilância sanitária, todos alvarás, são a Casa Dia, Sacramento de Amor, João Paulo II, Instituto de Reabilitação e Esperança. A gente sempre faz questão aqui de ressaltar quem trabalha da forma correta. Eu não defendo o que é errado, nós temos que parar com essa bobagem, ah, mas por que tem que dar um jeitinho? Não existe esse negócio de jeitinho, tem que esquecer esse negócio de jeitinho brasileiro, tem que fazer da forma correta. Responsabilidade de quem? Se acontece algo na clínica. E a questão dos medicamentos, tudo isso tem que ser devidamente fiscalizado, e eu acho que está mais do que correto, tem que fiscalizar mesmo. Agora, quem defende o incorreto, o que é errado, nós sabemos que precisa ir muito de vagas, né? Isso é fato, porque o Estado simplesmente, ele fecha os olhos para essa situação. O município tenta ajudar da forma que pode, mas é preciso mais vagas, mas é preciso, acima de tudo, se adequar.